Para mim ter ganho Jovens Músicos foi um objetivo de carreira cumprido porque desde que toco trompa sempre ambicionei e sempre tinha o sonho de um dia poder conquistar um prémio ainda melhor se fosse o primeiro e estou mesmo muito feliz porque foi que tal como eu disse foi um objetivo que na vida que eu já alcancei Hoje irei tocar o segundo e terceiramente do segundo concerto Richard Strauss é um dos meus concertos favoritos para o meu instrumento e pronto, estou muito entusiasmado e é uma honra enorme partilhar o palco com a Orquestra Golbenkian e pronto, espero que corra bem O mais importante para mim foi chegar aqui já estar aqui entre todos os vencedores e penso que qualquer um de nós, quem quer que ganhe o concurso penso que será um prémio em entrega Fisicamente é a primeira vez que me encontro no festival já acompanho às vezes os concertos que transmitem todos os anos na RTP mas fisicamente é a primeira vez que estou a participar e está a ser uma honra enorme estou a gostar muito Neste momento encontro-me a finalizar o meu mestrado em performance na Anans Eisley em Berlim e sou reforço permanente na Orquestra do Porto como chefe de naipe quero terminar o meu mestrado e depois, claro, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era trabalhar cá em Portugal em orquestra, claro mas claro que as oportunidades são muito reduzidas mas se não for possível irei tentar buscar lá fora e fazer provas para a orquestra até que um dia a sorte